Não, 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 não Deixa lá perder a noção do perigo Sabe que eu sou envolvido ele parece que quer vir representar Só a gilete na lozinha A manquinha que brilha e da infeliciada vem pra mexer Calma amor, dá uma segurada aí Fida de sorteio é boa, tô olhando pra curtir Fida de casada é love, love, Netflix Calma amor, dá uma segurada aí Vida de santão é boa, tô rolando pra fugir Vida de casada é love, love na disfarça E bem mandando só marquinha Cê já perdeu a dança, eu tô perigo Mas só não vou perder a linha Mas só não vem Down, 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 down Bate com a bunda no chão, down, 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 down Down, 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 down Bate com a bunda no chão, bate com a bunda no chão Down, 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 down Bate com a bunda no chão, bate com a bunda no chão, cê tem Bate com a bunda no chão, bate com a bunda no chão, cê tem Bate com a bunda no chão, bate com a bunda no chão Down, 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 down As padinhas no chão Não, 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 não... Deixa ela perder a noção do perigo Sabe que o seu envolvido parece que quer me apresentar Sol de leite na rosa Com a maquinha que brilha de felicidade É bem pra mexer Calma amor, dá uma segurada aí Vida de solteira é boa, tô olhando pra curtir Vida de casada é love, love, Netflix Calma amor, dá uma segurada aí Vida de solteira é boa, tô olhando pra curtir Vida de casada é love, love, net, faça Me bem mandando só na vinha Cê já perdeu a nossa, eu tô perigo Mas só não vou perder a linha Mas só não vem Bate com a puta no chão 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 Tô te esperando no baile do elenco Então vem por cima menina Tô me sentando, tô me sentando, tô me jogando Tô me sentando, tô me sentando até fazer um Tô de rádio esperando as menina Tô me sentando, tô me sentando, tô me sentando, tô me sentando Tô me sentando, 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 E falou que vai progar Tô te esperando e te macetando Então vem jogando até fazer Então rebole, trava, desce Sobe, então rebole, trava, desce Sobe, então rebole, trava, desce Sobe, então rebole Então vem jogando até fazer Então rebole, trava, desce Sobe, então rebole, trava, desce Sobe, então rebole, trava, desce Sobe, então rebole Então vem jogando até fazer Te chamei para o replay Então pode visitar Você não, você não vai recusar Então vem jogando Oh 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 Então vejo o cara até fazer Minas do Olivan, se prepara pra sentar Abre o Epican que ela vai comandar Vou te fazer mulher, então faz o que quiser Tem, tem a do peitinho do rim De lingerie, do bumbum, grandão As magrinhas vem jogando pra mim Quando eu soltar o tampão Beijo pra dormir Ele também joga pro pai Parar na posição e vai Ele também joga pro pai Parar na posição e vai Aí, é o Mano Caller que tá no toque Não tem jeito O mão de ouro tá de volta Então pega Minas do Olivan, se prepara pra sentar Abre o Epican que ela vai comandar Vou te fazer mulher, então faz o que quiser Tem, tem a do peitinho do rim De lingerie, do bumbum, grandão As magrinhas vem jogando pra mim Quando eu soltar o tampão Serixão Oh, perfecto Beijo pra dormir Oh, bye, bye, bye Oh, bye, 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 bye Ele também joga pro pai, parar na posição e vai Ele também joga pro pai, parar na posição e vai Ele também joga pro pai, parar na posição e vai Ele também joga pro pai, parar na posição e vai Ele também joga pro pai, parar na posição e vai Saca a mão no chão Safaga vem, oh vem, vou te macetar Safaga vem, oh vem, vou te macetar Safaga vem, oh 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 vem Need up like radinho,将 capitola vem, oh vem Oh vem, oh vem, oh vem, oh vem Safoca vem, oh bem, vou te macetar Safoca vem, oh bem, vou te macetar E tão flexiona, doidona Desce no talento, tão vai Para o movimento do jeito que eu tronco agora Para o movimento do jeito que eu tronco agora Para o movimento do jeito que eu tronco agora Para o movimento do jeito que eu tronco agora Para o movimento do movimento do jeito que eu tronco agora Beca Manoche Beca Manoche Toca Sa Puta Rava Beca Manoche Beca Manoche Toca Sa Puta Rava Beca Manoche Beca Manoche Beca Manoche Ai, é Manu Cauê que tá no toque, né? Não tem jeito Então pega Ai, DJ, toca a biscusão, óbvio Tranquilidade, morador Abre espaço pro trebala Uma setinha desliza, malvada Devagarinho, acelera, diaba Eu vou te levar Prazer se impudar Você é a fãs da Flamengo Só vai jogando, gostoso, é destrava Dá pra tu tomar, tu toma botada Na comodidade Você é cheia de tesão Na moral, eu sou mal Vai tomar leite letal Fondaxi Fondaxi Não abre e fecha, tá normal De quatrão eu faço mal Fondaxi 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 Anormal, de quadrão, eu faço mal, foda-se A realidade da mulherada é essa aqui, ó Vem jogando, 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 vem jogando Os mena tralha que tá convocando, as bebê do baile que passa jogando Tá me xingando junto com a amiga, tá perto do bico e tá me puxando Não tô entendendo mais, eu tô gostando, não tô entendendo mais Eu já tô lá no barraco daquela menina safada que chamou pro bico pra gente tratar E ela vai me mamar Volta a elas pra sentar E ela vai me mamar Volta a elas pra sentar Vai toda a festa do baile Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vai de quatro, quatrão, 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 quatraą, deixa eu cantar Va de capô na tela no chão Vai de quatro, quatrão, 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 quatraão, quatrão Va de chegou pra gente fell Deixa eu cantar Deixa o cantar Chão, 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 chão Os mena tralha que tá convocando, as bebê do baile que passa jogando Tá me xingando junto com a amiga, tá perto do bico e tá me puxando Não tô entendendo mais, eu tô gostando Não tô entendendo mais, eu já tô lá no barraco Daquela menina safada que chama o público pra gente tratar Ah, e ela vai me mamar Ah, e ela vai me mamar Volta a asma citar Ah, e ela vai me mamar Ah, e ela vai me mamar Volta a asma citar Ah, e ela vai me mamar Bate quatrão, 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 quatrão Oh, 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 oh Sabe aquele lance entre a gente Não era pra esplanar que eu botei na tua tcheco Senta a gozar consequentemente A patricinha é gostosa, ela sabe que eu sou favela Fez jura de amor só pra me segurar Sai dessa novinha, eu sou cria, eu não vou me apegar Sabe aquele lance entre a gente Não era pra esplanar que eu botei na tua tcheco Senta a gozar consequentemente A patricinha é gostosa, ela sabe que eu sou favela Fez jura de amor só pra me segurar Sai dessa novinha, eu sou cria, eu não vou me apegar Apenas o lance sem compromisso Quando quiser só vibra se dar Temor é o ano, será que chacão Eu gosto quando você empina o mundão Fica de quatro, vai até o chão Cê tá gostoso, não tô tudo bom Fica de quatro, vai até o chão Tchau, 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 tchau Sabe aquele negócio que entra a gente Vem amor, você faz gostoso, então joga de late Senta com carinho, gemendo no ouvidinho Se prepara pro combate Flexiona, faz a posição de ataque Na sua bunda, na minha cintura, bate E os vizinhos ouvindo, doentando o forte Flexiona, faz a posição de ataque Na sua bunda, na minha cintura, bate E os vizinhos ouvindo, doentando o forte Que hoje você vai me ter mulher Sabe na ponta do pé, você fica me olhando Uma noite Tô de uma monta, numa picada Descretar, apaixonada Procultor me apaixonar Que hoje você vai me ter mulher Sabe na ponta do pé, você fica me olhando Uma noite, uma monta, numa picada Diz que tá apaixonada Porque eu tô me apaixonando Que hoje você vai me ter mulher Sabe na ponta do pé, você fica me olhando Uma noite, uma monta, numa picada Diz que tá apaixonada Porque eu tô me apaixonando Não vem amor Você faz gostoso, então joga de latim Senta com carinho, gemendo no abd Se prepara pro combate Flexiona, faz a posição de ataque A sua bunda na minha cintura, bate E os vizinhos ouvindo, doentando o forte Flexiona, faz a posição de ataque A sua bunda na minha cintura, bate E os vizinhos ouvindo, doentando o forte É que hoje você vai me ter mulher Sabe na ponta do pé, você fica me olhando Uma noite, uma monta, numa picada Diz que tá apaixonada Porque eu tô me apaixonando É que hoje você vai me ter mulher Sabe na ponta do pé, você fica me olhando Uma noite, uma monta, numa picada Diz que tá apaixonada Porque eu tô me apaixonando É que hoje você vai me ter mulher Sabe na ponta do pé, você fica me olhando Uma noite, uma monta, numa picada Diz que tá apaixonada Porque eu tô me apaixonando Não tem jeito, não pega É a tropa do bruxo, porra Diz que tá apaixonado Diz que tá apaixonado Diz que tá apaixonado Diz que tá apaixonado Sua amiga tá louca, ela tá pelada Me deu abertura, eu vou empurrar Ah, mas quem a bicha inicia é essa? Ah, quem a bicha inicia é essa? Não tem cinco minutos que eu comi uma pepeca Todo dia, toda hora que eu só penso em xeracar Sua amiga tá louca, ela tá pelada Me deu abertura, eu vou empurrar Ah, mas quem a bicha inicia é essa? Quem a bicha inicia é essa? Não tem cinco minutos que eu comi uma pepeca Todo dia, toda hora que eu só penso em xeracar Recorto, ela dança, eu vou fumar Não é pra postar, só pra gente guardar Me convida e convida a sua amiga Pra ir pra essa casa, pra nós até brincar Joga a bunda pra lá e pra cá Joga a bunda pra lá e pra cá Sua amiga tá louca, ela tá pelada Me deu abertura, eu vou empurrar Ah, mas quem a bicha inicia é essa? Quem a bicha inicia é essa? Não tem cinco minutos que eu comi uma pepeca Todo dia, toda hora que eu só penso em xeracar